Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui para vocês como vocês fazerem a bridge da Satoshi Shen, ok? Então se inscreva no canal, ative as notificações, tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo ao seu canal Lazy on Crypto, canal voltado a airdrops, criptomoedas e aplicativos em criptomoedas. E neste vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo, um tutorial completo de como você fazer a bridge de BNB para Satoshi Shen, tá? Ou seja, você fazer essa bridge aí de BNB para o Token Sats, ok? Então fica aí o passo a passo, vou te ensinar para que você possa aí estar fazendo caso você queira usar a rede e desfrutar dos benefícios da rede, ok? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, qualquer dúvida, link na descrição para que a gente possa estar aí te atualizando, beleza? Sem mais enrolação, vamos embora para o conteúdo. Então galera, partindo do princípio que você já tem tokens BNB na sua carteira, e aqui nós vamos selecionar na Pancake Swap, aqui tem nossos BNBs, você vai converter para BTCB, beleza? Aí você vai, põe aqui, vai converter, faz o swap, só lembrando que você também precisa de gás para fazer a bridge, é mais ou menos 0.02 BTC, beleza? Então, fizemos aqui, ok? Agora a gente vai para dentro da nossa carteira, a gente vai adicionar aqui o token, pode olhar aqui, ó, BTCB, é um token envelopado, né? Então agora a gente vai aqui para a bridge da Satoshi, só perceba aqui, ó, o que que eu estou fazendo, né? Então agora você vai aqui, pegar o BTCB e transformar ele em WBTC, ok? E aqui a gente vai dar o approve. approve, são taxas baratinhas, tá? Só a bridge de em si, que é 0.02, ó, pode ver aqui, ó, ó, esse aqui é baratinho, você paga um gasto BNB, e agora a gente vai fazer a bridge de em si, né? Tirar aqui do, agora, do WSAT para SAT, né? Isso aqui é como se fosse um token, tipo se fosse uma stablecoin. Aqui você vai tirar agora esses números depois da vírgula, você tirando os números depois da vírgula, aí você pode transferir. Você aperta aqui em transferência, só lembrando que se você não tirar o número depois da vírgula, não vai dar certo. Eu estava quebrando cabeça com isso. Aqui, ó, 0.02, é mais ou menos aqui, 5 a 6 dólares. Beleza? E aí, a gente vai aguardar a transação confirmar. Confirmou. Ok? E aqui agora a gente vai para dentro da nossa carteira. A gente vai ver aqui os tokens na nossa carteira. Aqui está a transação feita. E os tokens vai estar aqui dentro da nossa carteira. Beleza, galera? Aqui está. O vídeo é esse, então. Deixe o seu like. Muito obrigado. Valeu. Falou e fui. Beleza, 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 be